Depois de 10 anos, quase 20 filmes, finalmente chegou o Filomenon. Vamos descobrir quem diabos é aquele cara roxo e o que diabo ele quer fazer com aquelas pedras. E não estamos falando de um mendigo na Cracolândia. Estamos falando da Marvel. Foi uma piada pesada? Foi. É isso aí, aqui não tem chába branca. 10 anos de Marvel no cinema. Vou dizer que a minha editora favorita são meus quadrinhos favoritos? Não, porque não tem clubismo. Ninguém nem vai perceber isso. A gente até gosta da DC de vez em quando. Menos no cinema, mas a gente até gosta da DC. E viemos aqui reunir lições de vida com os filmes da Marvel. Podemos chamar assim, com os Vingadores. Todo mundo, a porra toda. É, menos da DC. Todo mundo menos da DC. Porque a DC não faz seus filmes, essa é a lição. Talvez não dê certo. Mas qual o primeiro super-herói que você trouxe aqui pra gente, pelo menos? Eu trouxe o Capitão. Capitão América. Olha só. Por que Capitão América? Capitão América é o cara que ele tem o soro do super-poder e tal. Usa esteroides, essa gente? Usa esteroides. Até que não doeu. Isso foi penicilina. Usa anabolizantes com moderação, com prescrição médica. Tá, mas imagina. Usa esteroides, usa com o médico do lado. Mas aí... O MbHM não incentiva o uso de esteroides. Ele nem usa, né? Mas é o cara que ele tem o seu poder, ali, sua força. Mas ele está muito aquém de outros caras ali do grupo que são muito mais fortes, muito mais poderosos, tem muito mais dinheiro. E por que ele vira líder? Porque é o cara que transmite insegurança. Não é o cara louco da porra toda, que toca o foda-se e vai pras caralhas. É o cara que ele sabe extrair o melhor de cada um e quando as coisas estão dando errado, ele consegue reunir a galera, ter uma boa ideia, montar uma estratégia e fazer a coisa acontecer. Coloquem homens nesses prédios. Há pessoas lá dentro que vão sair correndo bem na linha de fogo. Levem todos para os porões ou para o metrô e os mantenham fora das ruas. Eu preciso de um perímetro até a rua 39. Por que eu receberia ordens de você? Quero homens nesses prédios, leve as pessoas. Por isso que Capitão América é o Capitão Admiram. Capitão do seu coração? Que admiram. Ele é o Capitão Assumeiro. Vai ficar todo mundo aí quietinho aí. Não vai subir ninguém. Na contramão do Capitão América, vou falar dele. Tony Stark, o Homem de Ferro. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantrô. E qual que é a lição de vida de um homem de ferro? Tenha muito dinheiro? Também. Uma ótima lição, trabalhamos pra isso. Aliás, quem tá agora vai no ar aqui no canal um vídeo com lições de dinheiro com Tony Stark. Então eu ficaria ligado se eu fosse vocês. Mas a minha lição com Tony Stark é sobre princípios. Porque dinheiro no mundo paga os nossos princípios. Porque eu não sei se você lembra que no primeiro filme descobre que as armas dele estão sendo usadas por grupos terroristas, estão sendo usadas pra matar inocentes no meio do Oriente Médio. E aí ele para, ele repensa e ele vê que não é aquilo que ele quer pra vida dele. Eu me recuso. Ele arca com as consequências de tomar um prejuízo por causa dos princípios dele. Até porque a empresa era do pai dele, né? E ele só aceitou as coisas ali. É, e depois ele se tocou que tava rolando uma merda, né? É, e aí é uma coisa que eu sempre digo que assim, não adianta nada que você faça na sua vida. Não adianta você ter dinheiro, ter uma posição boa, tá com uma mina gostosa. Se quando você vai dormir no fim do dia, você não consegue dormir bem com a sua consciência. Porque a única coisa que a gente tem e que a gente leva pra nossa vida inteira é a nossa consciência, velho. Então se você tá fazendo uma coisa que não faz sentido pra você, uma coisa que você não acredita, uma coisa que você não confia, velho, não dá pra gente fazer, tá ligado? Porque a única coisa que você tem é a sua consciência e a sua responsabilidade. É uma ótima missão, hein, cara? Com o Tony Stark, quem diria? Você conseguiu ensinar algo, né? Quem diria, né? O gênio filóntrico bêbado bate nos amigos. Ele é meu amigo. E eu era. E antes da gente continuar esse vídeo, gostaríamos de dizer pra você, deixe seu like, deixe seu like aqui pro seu like, ajuda a gente. Então, por favor, encha o botão de like aqui, ó, sem medo, dá o tá, deixa seu like aí, use seu super poder. E estamos aqui juntos só pra você dar um like duplo. É isso aí, não, não, você dá um like duplo, ele não dá um like nenhum. Não, não, não. Então, dê só um like duplo. Ou triplo. Triplo. Tá, tá, tá. Não, não, você dá só um, você não esquece. Garante que ficou azulzinho. Você viu o que o desgraçado falou, Jaime? Dá um like duplo. Super like. Tragos, ensinamentos do Hulk, meu herói carismar, que é de carisma, tirando aquele Luiz Ferreiro, filho da puta aqui. Por que você não gosta do Luiz? Ele é um desgraça, ele é fraco, ele é fraco. Ele não deveria ser chamado de Hulk. Queria dizer que o Hulk só existe hoje porque nos anos 80, o Luiz Ferreiro fez um papel incrível. Não, não, não. O Hulk existe apesar do Luiz Ferreiro. A lição que eu tiro do Hulk é que força sem controle não vale nada. Qual é, Bruce? Colabora comigo. Apesar de ser um cara que emana suas forças, suas energias, através do ódio, né? Conheço pessoas que estão bem assim. Conheço, meu galerinho. É que eu fico com raiva todo o tempo. Hulk sempre, sempre com raiva. Apesar disso tudo, se ele não puder ter um momento ali pra canalizar a sua energia pra algo que vale a pena, ele só vai ser um pato do mundo inconsequente, intolerante e transigente. Por isso que ele precisa dos amigos ali pra falar assim, ó, Hulk, opa, vamos pra aqui lá. Por isso, use a sua raiva, aquele não que você tomou, aquela desventura amorosa que você teve, use isso como energia pra você ser um cara melhor, ser um cara que estuda mais, ser um cara que aprenda mais e tem uma outra oportunidade, faça por merecer esse não, essa negativa. Uma outra lição aí que eu trago de super-heróis é com o glorioso Doutor Estranho. E o Doutor Estranho é uma lição muito bonita do filme dele. O que acontece com o Doutor Estranho? O Doutor Estranho era um grande cirurgião ali, um grande médico, famoso pela precisão pela qual ele consegue operar e ele sofre um acidente e quebra os dedos e perde o controle da mão dele, então ele não consegue mais fazer cortes tão meticulosos como ele fazia antes. E aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar ali num retiro, no meio do nada ali, das montanhas, dos monges, e aí ele quer descobrir como ele faz pra poder recuperar os donos da mão dele. Só que no meio do caminho ele descobre que ele tem outros poderes e se torna o glorioso Doutor Estranho. E a lição é qual? Uma deficiência não te define. Isso já foi uma coisa que a gente falou bastante num vídeo que a gente gravou com a Mari Torquato, vai estar aqui em cima do Léo. A gente tem muitos casos aí de muitas pessoas que sofreram acidentes trágicos, pessoas que passaram experiências que mudaram a vida delas. Tem um caso mais famoso que eu gosto muito, que é do Aaron Raston, não consegui falar o nome dele direito. É o rapaz que inspirou aquele filme 127 Horas. Tem aquele rapaz que ele é um ex-BBB também, que sofreu um assinante de carro e acabou ficando paraplégico. E todos esses caras são caras que... O Stephen Hawking é um cara que passou por coisas assim. Então são pessoas que, apesar da deficiência delas, eles conseguiram fazer coisas incríveis, entendeu? Então uma deficiência física, você não ter um braço, não ter uma orelha, você andar de cadeira de rodas, que são exemplos que a gente já recebeu aqui de inscritos no canal, não definem quem você é. Você é muito mais do que isso. Você pode coisas incríveis ainda e você tem talentos muito além de uma coisa só. O ser humano... A gente não é uma coisa só. Você não é só o pai. Você não é só um apresentador no canal. Você é um monte de coisa. E quando você sabe explorar cada um desses potenciais, você tem tanta coisa para oferecer para o mundo que, às vezes, uma deficiência nossa não pode delimitar a gente de oferecer os nossos talentos, oferecer as nossas aptidões para o mundo. Uma outra grande decisão, tiramos do Thor. Você ouça ameaçar a mim, Thor, com uma arma tão insignificante? Deus da guerra. Deus da guerra, não. Não, é o Deus do... Do trovão. Ah... Mas qual que é o nome? É o Deus do trovão, é Thor Odinson. Filho de quem? De Odin. Odin. E quem é Odin? A tatuagem do Ed é Odin. Então, olha, o cara... Pô, o cara é um Deus. O que eu faço num mundo cercado de mortais... Pego todas as minas. Sendo que eu sou o Deus. Ah, você pode pegar a mulher, beber muita cerveja e não ficar embriagado. Gostei desta bebida. É, uma delícia, né? Mais uma. No começo, ele tem um ego muito grande porque, pô, não tem ninguém que é melhor que ele. Vocês não são dignos. Ele aprende a duras penas que, por mais que ele tenha as habilidades, que ninguém tem, por mais que ele seja melhor que os outros, se ele não souber jogar para o time, as coisas nem sempre dão certo. É isso que a gente pode tirar, é o exemplo do futebol. O que adianta eu ser o craque, o craque máximo do mundo? Se eu não estiver num time e que o time esteja jogando para mim, se eu não estiver numa empresa e a empresa esteja toda afinada, não adianta eu ser o melhor profissional, ser o melhor craque, ter o melhor talento. Você precisa das outras pessoas. Você precisa ver as qualidades das outras pessoas e isso pode agregar as suas qualidades. É, porque ego é bom. Eu acho que ego é bom. Ego ajuda a gente a se vender, ego ajuda a gente a se valorizar, mas ego também pode ser ruim, porque o ego pode blindar a gente do mundo. O ego, às vezes, vira um muro que separa a gente dos outros. Cega, né? É, deixa a gente cego. Só que se você sabe que o seu ego pode ser melhorar, por exemplo, eu sou muito bom e tal coisa. Se você souber que outras pessoas podem te ajudar a ser melhor ainda, é incrível, entendeu? Se você souber que se você juntar com outra pessoa, talvez não seja tão boa quanto você, mas vocês conseguem fazer coisas melhores, é maravilhoso, entendeu? O problema é que o cara, às vezes, tem um ego tão grande que ele acha que ele é melhor que todo mundo e se isola. Ah, não vou, ah. Aí tem que controlar o ego. É uma boa lição, doutor. Controle seu ego. Controle seu ego. Não vamos fazer o ajuda aqui. Ajuda aqui, por favor. Meu irmão está morrendo. Ajuda aqui. Ajuda aí. Ai, clássico. E queria falar aqui do meu herói da minha vida. O meu herói favorito. O herói que eu não canso de falar a respeito. O herói que mudou a minha vida. Quero falar aqui do Homem-Aranha. Não dá pra falar de super-herói sem falar do Homem-Aranha. Pra mim, o melhor herói que existe. Acho que se você é moleque e você lê o Homem-Aranha, é uma puta lição de vida. É incrível o que eles fazem com a história do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha representa. E apesar desse novo Homem-Aranha, eu não achar que ele seja ainda tão complexo como os antigos. Você tem 576 combinações possíveis no lançador. Ai, o senhor Stark exagerou na dose. Que ele está mais novo, então as ideias dele são diferentes. Eu acho que esse filme novo, ele tem uma lição muito boa. Porque o que acontece? O Homem-Aranha, ele está se esforçando muito pra se provar. Porque ele é muito novo, então todos os Vingadores são mais velhos. Então ele quer entrar pros Vingadores logo. Ele quer ser reconhecido como um grande herói. Então ele está o tempo todo forçando a barra. Ô garotão! A gente vê muito jovenzinho, cara. O moleque às vezes tem 14 a 15 anos, ele quer dar um salto maior que a perna. A gente que está em começo de carreira, que quer ser reconhecido como se fosse CEO. Um monte de gente que quer acelerar processos, que por muitas vezes tem que falar, tipo, calma, tá ligado? Não apressa as coisas. Tudo tem o seu tempo. Tem o seu tempo de você aprender. Tem o seu tempo de você praticar, que é muito importante. Tem o seu tempo de você começar pequeno. E tem o seu tempo de ser um grande super-herói e ser um Vingador. Eu só queria ser como o senhor. E eu queria que fosse melhor. Tem uma história clássica aí de uma estagiária que trabalhou numa empresa que eu trabalhava, que fez porque fez. Fez de tudo pra ser promovida a editora, sem ser jornalista, sem ter... Fazer o meio do caminho. Virou editora e... Tomou no rabo. E já que não deu certo, eu quero o uniforme de volta. Por quanto tempo? Pra sempre. Não conseguiu lidar com a pressão, não conseguiu lidar com o trabalho. Teve um monte de crise de ansiedade, um monte de crise de segurança. Tudo isso porque a menina era apressada demais, era ansiosa demais. Mas tinha pressa demais por coisas que você falasse assim... Espera dois anos, tá ligado? Entende um pouco do que é os processos. Tem muitos casos de empresas grandes e famosas nos Estados Unidos, que eles fazem um processo muito legal, que é botar os CEOs da empresa, os diretores da empresa, pra ir trabalhar em cargos menores. Pro cara trabalhar no começo da cadeia ali, pro cara entender como é que funcionam os processos. E por vezes, se você quer ser um grande diretor de hospital... Ah, quer ser um grande diretor de hospital... Às vezes você precisa entender o que acontece na enfermaria, o que acontece no escritório do médico, o que acontece no plantão, o que acontece no centro de distribuição de remédio. Porque só quando você começa a ter essa visão, você começa a entender como é que pode ser a sua gestão de diretor de hospital. E às vezes até respeitar as outras pessoas, outros cargos, né? Sim, só assim você começa a valorizar. Se você já quer... Tem 15 anos aí, 17 anos, já quer virar o pica do escritório, é óbvio que isso vai dar problema, entendeu? Então o Menino do Homem-Aranha, ele é muito disso, assim. No filme, é ele aprendendo a controlar esse... Tipo, calma, entendeu? Tipo, tudo tem seus... Tanto que o filme termina com ele, aceitando que ele ainda tá começando de carreira e não fazendo... Ele recusa a entrar pros Vingadores. Pode experimentar. Vou apresentar ao mundo o novo membro oficial dos Vingadores, o Homem-Aranha. Obrigado, Sr. Stark. Mas eu tô de boa. Então, é tipo, é muito sobre isso, entendeu? É você entender quais são os pequenos passos que você tem que tomar pra ir no futuro, sim. Você parar e ir se tornar um grande super-herói, uma grande profissional. Fica a dica pra você, Dória. Nossa! Que isso! É, podia ter ficado mais dois anos, né, Dória? Não, não. Prometeu ali, escreveu cartinha. Mas não é lições com políticos que não cumprem promessas. Isso é minha lição com super-heróis. E a promessa é que Vingadores vai ser um filme top. Parei assistindo... Qual a sua nota? Qual a sua nota antes de assistir? Antes de assistir, é 11. Se você estiver no cinema na Paulista e ver alguém sem camisa tirando ela pro alto, sou eu. E diga você, qual é o grande aprendizado que você teve com um super-herói da Marvel? Da Marvel e Excelsior. Não me faça descer aí. Valeu.